Que tal curtir o dia das crianças com essa receita de cupcake colorido com confetes? E pra ser ainda mais divertido, chama a criançada toda pra colocar a mão na massa e ajudar a fazer essa delícia de bolo formigueiro, que é bem simples. Além de ser uma brincadeira, também é um momento educativo pra elas. Então convida a turminha toda e bora fazer esse cupcake. Eu sou Zanô e essa é a cozinha Papum. Kids! Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de água. Quatro ovos. Duzentas gramas de manteiga. Confetes. E uma colher de sopa de fermento em pó. Em uma tigela, comece colocando os ovos. E com a batedeira, comece a bater. Essa receita fica muito bonita e divertida. Por isso já vai deixando seu like aqui embaixo. Acrescente a manteiga em temperatura ambiente. E continue batendo. Agora, coloque o açúcar. E bata até ficar um creme esbranquiçado. Coloque a farinha peneirada. E aos poucos misture com uma colher. Aqui só tem receita boa. E você não pode perder por nada. Por isso já clica no botão de inscrição e ativa o sininho pra sempre receber a notificação dos novos vídeos. Outra receita muito simples que você pode fazer com a criançada é a panelinha de coco. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima. Em seguida, coloque a água e misture novamente. E lembrando que se você precisa de algum utensílio pra sua cozinha, você encontra na nossa loja. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Entra lá e confere. Agora, com a ajuda de um batedor, comece batendo a massa até ficar bem homogênea. Nessa receita eu usei os confetes na massa. Mas você pode usar granulado colorido, porque ele vai derreter bem mais fácil e vai deixar a massa ainda mais colorida. E por último, acrescente o fermento em pó e misture. E esse é o ponto da massa. Hoje a gente vai usar a forma com furinhos. Então coloque as forminhas de papel em cada uma delas. E com uma concha, comece a encher uma por uma. Não encha tanto, tá? Pra que a massa não transborde. Leve assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutinhos. Pra cobertura, você vai precisar de... Uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa de amido de milho. Meia caixinha de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga. E três colheres de sopa de leite ninho. Em uma panela, coloque o leite condensado. Em seguida, acrescente o amido de milho. Detalhe, hein? Faça isso com o fogo desligado. Esse é o momento que precisamos misturar bem esses dois ingredientes. Até o amido se dissolver completamente. Não pode ficar nem uma bolinha. Coloque o creme de leite. O leite ninho. E misture. Por fim, coloque a manteiga. E leve em fogo baixo. O importante é mexer sempre, até engrossar. Essa receita é pra cobertura no ponto de bico. Pra saber o ponto, você faz o teste da colher. Se você passar e ver o fundo da panela, já tá pronto. Ou você também pode despejar uma colherada de brigadeiro. E se o que cair não misturar facilmente com o restante, tá pronto. Coloque em um prato e cubra com um plástico, encostando no brigadeiro. Agora leve à geladeira, até que fique firme o suficiente pra conseguir moldar a cobertura. Com os cupcakes e a nossa cobertura pronta, agora é só decorar. Com um saco de confeiteiro, vá colocando brigadeiro sobre os nossos bolinhos de formigueiro. E pra finalizar e deixar ainda mais divertido, coloque confetes por cima. Olha isso! Se a gente achar lindo, imagina a criançada. Você também pode fazer essa receita pra festinhas de aniversário. Vão deixar a mesa de doces ainda mais bonita. É um cupcake colorido, simples, que é de comer com os olhos. Que tal um bolo bem gostoso pro café da tarde? Essa playlist pode te ajudar. Agradeço a todos e até a próxima receita na Cozinha Papum.